JT da Mídia, Homem da Mídia Cabral, Cabral, o homem da seresta do Brasil Uma semana sem você, sete dias bebendo Descobri o que é sofrer, tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão, duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade, eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde, vou tocar só mais uma hora pra mim E o seresteiro tá aqui, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro tá aqui, eu aqui agora, ao som do tecladinho O seresteiro tá aqui, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro tá aqui, eu aqui agora, ao som do tecladinho Uma dose pra solidão, duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade, eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde, vou tocar só mais uma hora pra mim E o seresteiro tá aqui, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro tá aqui, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro tá aqui, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro tá aqui, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro tá aqui, eu aqui agora, ao som do tecladinho J.T. da Mídia Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga 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 É que ela não é rapariga